E aí galera, tudo certinho? Voltando pra casa né? Os vídeos meus vocês perceberam né? Ou é indo pro trabalho, ou é voltando pra casa, ou é dando um rolezinho e tal O importante é a gente tá sempre nativo, é ou não é? O importante é isso, sempre natividade Por aqui, ia por dentro mas não vou não Começando a escurecer bem cedo já né? Ah o Golf Esse Golf aqui já é meio difícil de achar E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí muito da hora, né? Galera, é o seguinte, eu vou ficando por aqui. Porque... O vídeo tá ficando... Alguém vai estar esperando por... Ou pra onde você... ou... ou... É... 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 É...